Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque Música Os trabalhos foram presididos pelo deputado Eduardo Botelho Ao todo o requerimento desta sessão de homenagem Para pessoas que se dedicam ao Evangelho Alguns bem jovens, com pouco mais de 20 anos Mas já trazem consigo experiências de evangelização Esse é um ofício que trata de vocação De um chamado, algo especial E nós nos sentimos muito honrados por ter este ofício de pastor Valdemir de Moura da Silva É pastor no bairro Três Barras, em Cuiabá Ele destacou o papel do Poder Legislativo Estadual Através do deputado Eduardo Botelho Estão fazendo um brilhante trabalho E também, principalmente nesse momento Homenageando pessoas que às vezes não aparecem muito nas televisões Não estão muito na mídia Mas que tem uma participação muito importante nas famílias de Mato Grosso e de Cuiabá Deus abençoe José Mário Doutro já ocupou cargos públicos Mas, se perguntado, tem certeza que o melhor cargo e trabalho está na obra do Senhor Nosso papel não é outro a não ser servir Então a maior relevância que nós podemos ter do nosso papel Enquanto líder, enquanto pastor É de estarmos à disposição para servir O pastor André Cristiano fez uso da tribuna Em entrevista, ele ressalta o trabalho do dia a dia de um pastor na sociedade de hoje Mato Grosso, ele é abençoado E ele não passa por mais luta do que ele passa Devido ao trabalho incansável Dos seus líderes, pastores, bispos, apóstolos, missionários E até mesmo aqueles que não portam nenhum título, nenhuma honraria Mas no seu papel dia a dia faz o papel de cristão Pregando o evangelho É muito bom nós entendermos que a igreja Ela não tem apenas o papel de propagar o evangelho De pregar o evangelho Mas a igreja, ela cumpre com o seu papel social também Resgatando pessoas da rua, pregando o evangelho O reverendo Osni Ferreira, da igreja metodista Fez uso da palavra em nome dos homenageados Falar de pastor é falar de privilégio Mas é falar de desafios O pastor, ele é uma pessoa fundamental Na participação social, na participação familiar E na participação política Porque o pastor, ele não é apenas uma pessoa comum Ele é uma pessoa que tem uma instrução de Deus Para indicar o caminho Para apontar o caminho necessário Para que as pessoas possam ter uma vida mais feliz Mais útil, mais próspera Isso é um papel que os pastores realizam Abdicando muitas vezes de lazer, descanso Para que a mensagem do evangelho possa ser pregada Em todos os lugares O deputado Eduardo Botelho Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Falou sobre esta homenagem Que esta casa de leis faz A homens e mulheres Que doam seu tempo E dedicam suas vidas Ao evangelho do Senhor Jesus A inserção deles é muito grande A importância deles é muito grande Na medida que ele ajuda a afastar as pessoas da droga Ajuda a afastar as pessoas do crime Eles vão atrás dessas pessoas Trazer para a igreja Colocar ela num caminho Endireitar a vida delas Então isso é um trabalho importante para todos nós Importante para a sociedade Importante para o mundo cristão E nós temos que Nos consolidarmos com essas pessoas E homenagearmos elas Porque elas realmente merecem Então isso é um trabalho importante para o mundo cristão E aí E aí E aí E aí